Vida com essa, sem só Sexta-feira, setanejo, um socado no som Só selecionando senhoritas Sensualizando, saca essa seleção Só as que tem sabedoria Sabe samba, sabe superar Sabe seduzir, senhores e senhoras A vida com essa é saborosa Suave, solteiro, solteiro, suave Sem sentimento, só na safadagem Suave, solteiro, solteiro, suave Sem sentimento, só na safadagem Suave, solteiro, solteiro, suave Sem sentimento, só na safadagem Suave, solteiro, solteiro, suave Sem sentimento, só na safadagem É disso que eu tô falando, brincalhão E sexta-feira setaneja um socado no som Só selecionando senhoritas Sensualizando, saca essa seleção Só as que tem sabedoria sabem sentar E sabe sarrar, sabe subir Senhores e senhoras, a vida com esse é saborosa Suave, solteiro, solteiro, suave Sem sentimento, só na safanagem Suave, solteiro, solteiro, suave Sem sentimento, só na safanagem Suave, solteiro, solteiro, suave Sem sentimento, só na safanagem Suave, solteiro, solteiro, suave Sem sentimento, suave, solteiro, suave Sem sentimento, suave, solteiro, solteiro, suave Sem sentimento, só na safanagem Suave, solteiro, solteiro, suave Sem sentimento, só na safanagem E aí, aprendeu, né?